Bom dia pessoal, tudo bem? Eu queria mostrar pra vocês hoje o nosso padrão de macieiras, tá? A gente tem aí umas macieiras que já vão no vaso, quem tá na dúvida. Mas são várias variedades que nós temos aqui, nós temos a Julieta, nós temos a Fuji, nós temos a Ana, temos a Eva, tá? Uma das muito bonitas. Agora vocês podem perceber que ela tá pelada, tá? Não tá morta, ela tá na adormência, é um ciclo muito comum porque ela é uma caducifória, perde as flores no inverno e rebrota na primavera. Mas pelo porte do caule vocês podem perceber que elas são mudas muito bonitas. Tá certo pessoal? Dúvidas? É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou lá pelo site, tá? Tchau.